Chegamos ao Cajueiro da Praia, que é chamado Cajueiro Rei também, que fica no município de Cajueiro. Praia de Barra Grande, Piauí, praia Cajueiro de baixo. Chegamos a Macapá, praia de Macapá. Aqui é uma barra, a barra do rio Canturupim, mas aqui já é uma barra que tem tanto o nome da Marieta Cheia e tem influência no mar. Aí é preciso salgar os pés para adoçar a alma. Muito bonito. Estamos em Paulino Neves, aqui na beira do rio Novo.